É o DJ Alia, tá ostentando o beat, pô Aê DJ Tiago, mano, solta essa porra, vai No baile da 17 Soca minha bucetinha 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 Só com a minha bucetinha Soca minha, soca minha bucetinha Soca minha, soca minha bucetinha Soca minha bucetinha Soca minha bucetinha Soca minha, soca minha bucetinha Só come a bucetinha É o DJ L.A. tá ostentando beat, porra E aí o DJ Thiago Médio, solta essa porra, vai E aí, ah, ah, e aí, 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 ah Só come a bucetinha Só come a bucetinha Chocando, 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 chocando 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 Chocando, 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 chocando Lá vai!